Vamos reagir a um vídeo que tem mais de 80 milhões de visualizações, que é os segredos do mestre Arnold Schwarzenegger. As dicas do Arnold pra ficar boladão. Ih, é o Arnold, né? É! Então, ó, peitoral. Três exercícios pra peitoral. Três que ele sempre fez. Isso vai dar ruim. Supiro, supiro inclinado em diferentes níveis. Arnold, não fala crucifixo, não fala crucifixo, não fala crucifixo. Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Pronto. Deixa, velho. Deixa quieto. Você que acompanha o nosso trabalho aqui já é uma cara. O que que acontece? Eu tô brincando com isso porque a gente sempre fala, inclusive a gente fez aí um vídeo, um vídeo f***, acho que não é o vídeo do supino, ficou chique, falando pra não fazer supino. A gente fala sempre pra não fazer crucifixo com halteres. Mas o que que eu quero trazer com isso? E aí você vai falar, mas o Arnold fazer, ele tá falando que era bom. Na época que ele treinava, possivelmente se acreditava que esses eram ótimos exercícios. E o crucifixo que ele tá fazendo agora, que eles chamam de voador, é um exercício que alonga muito o peitoral. Ainda mais o Arnold, né? É, ele fazia numa amplitude master. Inclusive, se você fizer na amplitude que ele faz, você corre um grande risco de se machucar. Então não é porque o cara fazia que você pode fazer. É um exercício que tem essa característica de alongar muito, que isso é bom, mas pode machucar muito. É um exercício que perde muita atenção na parte final. Hoje, eu, Lala, vejo que existem ferramentas melhores. Ah, não, Larissa, vocês veem que esses são ruins? Não. Mas existe coisa melhor. E aí ele foi, ó. Agora ele tá no crossover, ó. Ó. Nossa, eu quase bati no chão. Ponto super importante. Ó, ele quase batia o peso no chão, porque ele acreditava muito em expandir o peito o máximo possível. Ou seja, alongar o máximo possível. Alongar a fibra é muito importante. Mas se você alongar demais, você pode machucar a sua articulação. Ó. E aí ele fala de alongar, ó. Isso é muito legal, né? Bem louco. Olha o pensamento do cara. Ele acreditava que quanto mais você alongar a musculatura, mais trabalho você leva pra ela. Ó. A gente nunca falou disso, né, mano? Os halteres se toquem, e aí a gente fala pra você não tocar os halteres, porque quando você chega nesse ponto, a musculatura relaxa. Mas ele fala que ele tocava o halter e pressionava. Apertava no final, né? E, mano, ali ele não encostou, viu, brother? Ó, tá vendo? Ele não levou até o final, não, ó. É, nesse vídeo ainda. Eu acho que ele assistiu o nosso vídeo, viu? Ó, percebe que ele não leva até o final, tá, gente? Ó, subiu, ó. Já voltou, ó. Ele fica naquele ponto e ele descansa. É, muito bem. É isso mesmo, honey. Uma das principais coisas, de fato, é para criar um tamanho e para criar um crescimento. Aham. Que, às vezes, o corpo atrapalha a piscina. O que isso, basicamente, significa que o corpo está dizendo, olha, eu sei todos os seus treinos. Eu sei que você vai começar a rastrar com a pressa de pressa. E, então, eu sei que você vai passar para o gin-up bar e o gin-ups. Eu sei exatamente tudo o que você faz, e eu estou preparado para isso, ó. Vamos ver se eu consigo antecipar o que ele vai falar. Eu acho que ele vai falar de uma coisa que foi muito defendida durante um tempo, que é a tal da muscle confusion. Vamos ver. Você tem que ir usando o princípio chocante. O Arnold é bravo mesmo, né, velho? Então, quando o corpo acha que eu vou para cá, eu vou para lá. Ai, mano. Que da hora, mano. Olha só a cabeça desse cara, do quanto que ele quer superar, velho, todas as barreiras. A intensidade que o cara levava aos treinos dele. Quando o músculo acha que ele vai parar, ele vai lá e ele tira um pouco de peso, ele faz um drop e faz mais 10. Aí o músculo acha, ele vai lá, tira peso e faz mais 10. Aí ele... Agora chega lá, ele vai lá, tira, faz mais 15. Até chegar num ponto que, mano, p*** ele usa, né, o choque muscular e tal. Mas olha só a mentalidade dele no tocante a buscar alta intensidade de treino. Costas é bravo, porque costas ganha campeonato. Vamos concordar, né, que o Sebum está lá muito por conta das costas dele, hein. Remada curvada com barra. E rema com barra. Aí a gente está falando de uma remada cavalinho, tá, gente? Lombar e estrelamento da lombar. Ó, levantamento terra. Ah, então ele fazia isso, ó, de forma proposital. É exatamente sobre o trabalho da lombar. Vamos conectar agora os pontos? O que que ele falou do peitoral? Presta atenção! Tem que alongar o máximo possível, expandir o máximo possível. Ele está fazendo isso com a lombar. Então ele fazia de forma proposital. Para buscar o mesmo trabalho que ele buscava lá no crucifixo, ele está aplicando na lombar. Só que, uma coisa que talvez ele não sabia, é que a estrutura articular da lombar, ela não reage muito bem a esse tipo de movimento. E é o que hoje a gente rechaça, porque se você fizer isso de forma contínua, você pode se machucar. Ai, são minhas costas. Mas ele não se machucava, porque ele era o extremo do puto. É isso. Olha só a parte baixa da dorsal do... Precisa da largura e da espessura, tá vendo? Que é o que a gente fala de lateralidade e densidade, tá vendo? Nossa, e o bicho posava, parecia um estátua mesmo, né, velho? Pode falar, tá tudo bem o ar. Ai, que gato. Agora eu vou falar de braço. Ih, o bicho era bom em braço, hein? Cachos, cachos com barra. Eu acho que deve ser rosca, né? Deve ser rosca. Deve ser rosca. Duzentas e setenta e cinco. Tá rosca. Tá vendo? Ele tá falando de novo que retirava e, mano... Nossa, fazer mais duas, mano. Se retirava mais quatro, fazia mais três. Se retirava mais quatro, fazia mais quatro. A mesma coisa do peitoral, né? Ele tá batendo de novo na ideia, né? De surpreender o músculo. Tipo... É bem que ele treinando contra o músculo dele, né? Ó, eu vou ter todos os tri... Os tipos de truques da manga. Quero dizer, ela é absolutamente... Especial na rosca. Especial no bíceps. Essa aí é a rosca do Arnold. É só isso! Shoulders. Shoulders. Desenvolvimento com barra. Puta, aí ele fazia desenvolvimento com barra atrás da cabeça, hein? É, então aí... Desenvolvimento com barra, vou ver. Com ponteiras e com barra. Vamos fazer uma observação aqui? Quando a gente fala de elevação frontal, que é esses exercícios que ele tá fazendo... Qual era a cabeça do cara? Ele queria alongar o músculo o máximo possível. E queria encurtar o máximo possível. E quando você faz elevação frontal, se você subir até o final, você consegue encurtar ele o máximo possível. Então, ele não tava fazendo de alegre. Ele tava fazendo buscando algo. Mas a gente sabe, hoje, se você leva o movimento até o final, primeiro, você cria uma compressão no seu ombro, em cima da bursa mesmo, que não é interessante. E segundo, você perde a alavanca. Então, o músculo chega num ponto que ele não tá fazendo muita força. Mas ele tinha um motivo pra fazer isso. Militares e tal. Ó, ele já chamava de Arnold Press, ó. Chamado de Arnold Press. Que agora é chamado de Arnold Press. Porque havia certa maneira de fazer isso. Ele fazia muito drop, né? Tipo, ia diminuir na carga e continuando. Eles estavam com dor. Porque eu choquei os músculos. E aí, a gente tá falando do quê, né, mano? De alta intensidade de treino. O que eu acho interessante, que a galera que fala que a gente critica o Arnold e tal, que a gente fala, ah, não, não sei o quê. O pessoal não leva em consideração o que a gente fala da intensidade dele, né? O pessoal quer fazer o exercício que ele fazia, que hoje a gente sabe que não é o melhor dos mundos, mas não quer aplicar a intensidade que ele aplicava. É. Aí fica fácil, né? Você vem aqui e fala, ele não faz o que o cara fazia ou não faz. Tá vagabondo. Pernas! Ó, mas a foto aí tá... Tá bonitão aí na foto. É. O que que tá escrito ali, Hunter? Acho que o agachamento é o exercício mais importante. Você. Você agacha. Para criar coxas, criar coxas grandes, agachamento traseiro, agachamento frontal. Ele agachava no pau, hein, velho? Aqui nesse vídeo você viu o Arnold falando que ele achava e tal, não sei o quê. Ah, isso é legal. Nesse vídeo aqui você vai ver ele treinando. Aí o game muda. Mano, o bicho ele treina nessa intensidade mesmo que ele falou, viu? Tchau. Tchau.